Primeiro ministro Suga pede desculpas após os executivos do partido visitarem bares durante o estado de emergência. Olá meu nome é de Masao e bem-vindo ao nosso jornal de ontem. O jornal para te manter sempre desinformado sobre as coisas do Japão. O governo vem pedindo regularmente que sejam respeitadas as exigências impostas pelo novo estado de emergência. Tá sabendo né? Como você está contribuindo para ele? Diz aí. Diz aí no comentário. O primeiro ministro japonês Yoshihide Suga pediu desculpas após legisladores de sua coalizão visitarem bares durante o atual estado de emergência. Do qual o governo pediu aí para que as pessoas colaborassem. A notícia rouou outra dor de cabeça para Suga cujo índice de aprovação caiu devido à insatisfação com a forma de lidar com a pandemia. Acredito que todos os países estão tendo o mesmo problema. Tá difícil. Tá difícil. Tá no Japão tá difícil. Vai vendo. Lamento muito o que tem acontecido quando pedimos às pessoas para que não comam fora após as oito horas. Cada legislador deve comportar-se para obter a compreensão do público. Disse aí o primeiro ministro. Agora vem a desculpinha aí dos legisladores. O comportamento foi descuidado no momento em que pedimos às pessoas que fossem pacientes. Disse Jun Matsumoto. Legislador sênior do Partido Liberal e Advocada. Que é inclusive o Partido do Poder, tá? Tudo isso foi aguentado por uma revista aqui no Japão chamada Shunkan Shin Cho. Que havia visitado... Dizendo que ele havia visitado dois bares com recepcionistas, sabe? Que as moças que ficam ali acompanhando. Então o cara tomava... Nossa, como você tome muito bem? Caramba! E não fica mal? Como fica outro dia? Você tomou um engave? Enfim. No elegante bairro de Ginza. Em Tóquio, né? Após um jantar no restaurante italiano no dia 18 de janeiro. Tá vendo? Era pizza antes e depois... Boteco. Já quem pagou pata por tudo foi... Kyohito Toyama. Legislador e ex-regional inteirinho do partido aí do Komeito. Ele inclusive renunciou essa semana, tá vendo? Tá vendo como que é feia essa ação? Ele também foi visto no boteco aí com a galera lá em Ginza, né? Olha só que interessante. O Suga foi? Não convidaram ele. Que sacanagem. Não importa o país que você tenha. Os políticos sempre vão arrumar um jeitinho pra fazer alguma coisa. E se dá bem. Menos esse último cara. Ele falou que não vai concorrer nem às eleições do ano que vem. Não vai. Chega pra ele. O Jornal de Ontem tá ficando por aqui. Mais notícias quando políticos continuarem revelando a sua verdadeira falsa. Até mais. Tchau. Eu achei que foi pouco, viu? Devia ter feito os caras pagar. Eu fiquei sabendo que esse cara que renunciou, inclusive, colocou que ele foi no restaurante. E pagou com o dinheiro do governo. Tchau. Tchau.